E aí galera, beleza? Aqui é o Snake. Tô aqui trazendo a gameplay do Aladdin do Super Nintendo. E, bora. Aqui vocês podem ver tem um lugar aqui pra gente pular, ó. A gente plana com essa capa, estilo Batman. Eu sou Batman. Ah, se deu curto, outro não. Pulamos em cima desse vaso aqui à toa. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Aí vocês podem ver, funcionou muito bem, né? Meu desvio aqui. Tem um pão. Pão. E morreu. Quase, galera. Ô, louco. Só foi por pouco. Eu acho que eu mais gosto dessa fase. A gente acerta o maluco ali com... descendo essa tirolesa improvisada. Ó, um frango. Agora é o último arco. Tipo, do primeiro... primeiro... É a primeira fase do último arco. A gente tem que derrotar o maluco ali. A gente tem que derrotar o maluco ali. Mais pão. Só acho que a fase que só dropa item de saúde na hora que a gente tá com a HP cheia. A gente vai resgatar a princesa Jasmine, eu acho. Tem muito tempo que eu não... Parabéns. Parabéns. De volta aqui, galera. Parabéns. De volta aqui, galera. Parabéns. Nossa, o macaco dando apoio motivacional ali. Agora é um... Passor de Hambra Teogênio. Macaco rola de insultão. É... Acho que é Abo o nome do macaco, eu acho. Quem souber, comenta aí. E... Se inscrevam no canal. Deixa o like. Ativa o sininho, que é muito importante vocês receberem os vídeos. E dê like, né, pelo Tobi. Tá sempre... Mostrando ele pra mais pessoas. E... É isso. Até a próxima. Fui.